7 de junho de 2023 e nós estamos na rua César Claudino para o sexto Arraiá de 2023, o Rosinho vai começar, as crianças já estão se preparando, vem se embora, quem não conhece vem conhecer e quem conhece vem se embora porque já é seis, são 25 no total, vem aproveitar Projeto Arraiá na minha rua 2023. Projeto Arraiá Projeto Arraiá na minha rua É mais uma noite de muito forró e é claro, quadrilha, esse forrózinho gostoso, bezerra, rua cheia e comércio presente, se embora para mais uma noite. Projeto Arraiá na minha rua 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 Vem, vem da rua!